Feminíssima casa e lazer entrando no ar e é claro que eu estou super bem acompanhada da Elis aqui da Elementos, que também é da Samara, afinal é tudo do mesmo grupo, mas nós resolvemos abrir essa matéria juntas hoje, porque eu estou abrindo a matéria na frente de uma paixão da Elis, que agora se tornou uma menina também. Muito apaixonada! Coisa mais maravilhosa. Maravilhosa, não é? Tu sabe que a gente lida muito com peças, muitos móveis e objetos que tem, só que essa daqui eu vou te confessar assim, de tudo que eu vi até hoje foi o que eu mais amei. É uma peça diferenciada, isso aqui ó gente, é ferro? É ferro. É ferro, quando eu olhei de longe eu até achei que fosse alguma... Alguma coisa meio tratando. É ferro. E ela é linda, e aqui em cima ela é toda revestida em croco. Ela é espetacular, ela é maravilhosa. Ela é leve, tem um slime super arrojado assim. Como todos os produtos de vocês, não é Elis? Vocês sempre procuram trazer peças diferentes que tu não encontra em qualquer lugar, não é? Isso. A gente tá sempre garimpando né, Carla? Então o que que a gente, primeiro ato assim, o que que eu colocaria na minha casa? Claro. E eu acho isso importante. Às vezes a gente busca tanto alguma coisa diferente, que de tão diferente fica difícil de usar. A gente vê coisas lindíssimas em revistas, não é o caso dessa. E que às vezes fica difícil no dia a dia, né? Claro. Então a gente sempre busca alguma coisa diferente, bonita e que realmente a pessoa consegue imaginar dentro da casa dela. Pois é, até porque eles, eu falei nesse garimpo que vocês fazem, porque Porto Alegre hoje em dia tu tem algumas lojas pra circular e normalmente essas lojas tem o mesmo produto. São os mesmos fornecedores. O que não é o caso de elementos. É, gente. Porque elementos procuram pegar dedos. Isso, a gente tenta fugir um pouco desse eixo pra ficar tudo muito parecido, né? Pois é, e as pessoas que estão lá do outro lado, que não vivenciam decoração todo dia, onde é que seria o uso dessa mesa aqui? Ai, Guria, eu acho que isso aqui é pra pessoa viajar bastante. Pode ser uma mesa lateral, pode ser até uma mesinha de jantar também, né? Sim, pode ser uma mesa lateral, pode usar como... Eu, quando eu olhei, a gente montou esse ambiente, o meu primeiro pensamento foi, nossa, uma mesa lateral lindíssima. Aí depois, quando as gurias montaram, eu fiz isso aqui numa sacada, assim. Uma varanda poderosa também. Uma varanda poderosa, com alguma coisa verde perto, já fica lindo também. Não, só que dá um pouco de varanda junto. Não, tinha imaginou essa mesa aqui, umas costelas de adão? Ai, e pra uma mesa, e dá pra um jantar, assim. Dá. Com as pessoas se acomodam super bem. Tranquilamente. É, eu acho que ela é perfeita, assim, pra uma varanda, pra uma sacada, uma tia. Eu acho também. Ela tá linda. E pra uma mesa lateral, ela também se fala. Não se fala, não se fala. Ah, uma mesa lateral, isso aqui fala por si só, né? E eu nem preciso dizer pra vocês que a Elementos, além, claro, da mesa, tem objetos maravilhosos pra colocar em cima da mesa. Vocês receberam muita coisa agora, né? Isso. Nós preparamos agora, pra final de ano, que as pessoas gostam, ó. Querem uma lembrança. Querem uma lembrança. É. Então a gente fez uma seleção muito grande de objetos. que a gente tá colocando dentro da loja hoje, inclusive, né? Pra pessoa entrar que não tem como não achar. Tem pra todos os gostos. E todos os preços. Tanto que dá um presente especial pra alguém. Ou então, quer dar uma mudada na casa, fazer uma diferença. Isso. Isso faz um único objeto que faz a diferença, né? E então, claro, muitas pessoas compram agora pra levar pro litoral. Então, passa aqui, porque realmente a gente tem coisas belíssimas. E é muito calante. Como a gente se anima quando bota uma coisinha nova na casa. E parece que tudo fica novo, né? Exatamente. Outra coisa. Que é o segredo, né? O negócio é que você tá sempre em movimento, mudando uma coisa ou outra. É. Vamos chamar o Rogério agora, então, pro Upside Down. Vamos lá. A gente vai chamar o Rogério, mas no final, eu e a Elisa encontramos vocês aqui direto da Elementos, que fica na Arturo Rocha, número 772.